O Meu Sonho O Meu Sonho Sou criança de amor, quero brincar Foi você quem me falou uma canção Uma voz no coração que sempre diz Lady X, Lady X No teu colo é tudo o que eu sempre quis Lady X, Lady X Foi você quem me ensinou a ser feliz Lady X, Lady X No teu colo é tudo o que eu sempre quis Lady X, Lady X Foi você quem me ensinou a ser feliz Das histórias de amor que eu ouvi Você é a mais bonita que eu vivi Anjo azul, se eu pudesse te tocar Minha fada, no teu sonho eu vou morar Nos teus olhos vejo o olho de luar Sou criança de amor, quero brincar Foi você quem me falou uma canção Uma voz no coração que sempre diz Lady X, Lady X Lady X No teu colo é tudo o que eu sempre quis Lady X, Lady X Foi você quem me ensinou a ser feliz Foi você quem me ensinou a ser feliz Labour X, Lady X Foi você quem me ensinou a ser feliz No teu colo é tudo o que eu sempre quis Lady X, Lady X Lady X Foi você quem me ensinou a ser feliz La, 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 la Lady X, Lady X Foi você quem me ensinou a ser feliz La, 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 la